Gostaria de me apresentar. Sou professor na ciência da computação na Universidade de Brasília, na área de segurança computacional. Venho atuando também em pesquisas na área de filosofia da ciência, epistemologia e assuntos correlatos à teoria da computação. Então, minha palestra hoje vai se desenvolver com esses três blocos, ou sub-temas, e eu pretendo fazer uma abordagem não apenas do fenômeno das criptomoedas, mas dos fenômenos paralelos que vêm ocorrendo na última década em torno da mesma sequência de eventos. Que está propiciando uma explosão de desenvolvimento tecnológico inusitado. Uma verdadeira revolução ou não. É o que a gente vai estar discutindo hoje. O segundo bloco, a gente desce um pouco mais nos conceitos principais que estão sendo questionados nessa revolução ou evolução. e, ao final, uma reflexão sobre o que está por trás, de fato, o que está sendo ameaçado ou modificado na forma da humanidade se organizar em sociedades complexas, através desse fenômeno, ou desse agregado de fenômenos. e abrir para um debate. A primeiro bloco, vamos fazer uma retrospectiva de alguns conceitos e perspectivas. Vou começar com uma pergunta. Alguém aqui já ouviu falar daquele filme Uma Mente Brilhante? Levante a mão, por favor. Puxa, que bom. Então temos um ponto de contato para um diálogo que pode virar um debate. Muito bem. O personagem daquele filme é esse brilhante matemático John Nash, por quem eu quero começar a minha palestra. Ele é um dos pioneiros numa área muito importante da matemática interdisciplinar, a teoria dos jogos. Não confundir com o estudo dos jogos, não estou falando dos videogames, os viciantes ou não, estou falando das teorias matemáticas, sobre estratégias para a iteração entre agentes inteligentes que têm conflitos de interesse. Ele escreveu não só em áreas bastante abstratas da matemática, desenvolveu pesquisa nelas, uma delas teoria dos jogos, mas também ele era uma pessoa preocupada com o conceito de dinheiro. Inclusive escreveu um livro chamado Dinheiro Ideal. Então, nessa obra, ele reflete, faz reflexões sobre o que pode até ter contribuído para familiares dele internarem ele como maluco, como esquizofrênico que ele era, mas ele sempre foi internado contra a vontade dele. O papel do dinheiro na sociedade. Uma das coisas interessantes que ele diz, toda a pesquisa dele nessa área é centrada nessa premissa de que as pessoas podem ser tão controladas e motivadas pelo dinheiro a ponto de perderem a capacidade de raciocinar logicamente a respeito do conceito. E é uma das dificuldades que eu enfrento discutindo esse tema do ponto de vista racional e acadêmico, ou científico. Minha área que me atraiu para esse tema é a criptografia, porque é uma das áreas na computação que tem sido desafiada a soluções criativas de aplicação da criptografia mais espetaculares na história da criptografia, que já tem dois mil anos. Ele era um crítico agudo dos grupos de interesse que promovem doutrinas baseadas na economia keynesiana, que permite manipulações de curto prazo e táticas de endividamento, as quais, em última análise, prejudicam as moedas correntes. Reconheceu que seus pensamentos se assimilham ao do economista e filósofo político Friedrich Hayek, que fundou a chamada Escola Austríaca, sobre o conceito de dinheiro, e no ponto de vista que ambos compartilham, que é meio considerado off-stream, sobre a função das autoridades numa sociedade complexa, especialmente as autoridades monetárias. Bem, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas esse é um quadro resumo das principais escolas do pensamento econômico que convivem hoje pela atenção dos economistas e de quem reflete sobre a organização social. Entre as escolas em destaque aqui, do ponto de vista da crítica que John Nash faz do status quo, estão a escola austríaca e a escola keynesiana. A escola keynesiana é a que baseia o monetarismo que é a ideologia por trás da teoria econômica dominante hoje no neoliberalismo. O que eu destaco nesse quadro comparativo é o que que, em torno de quais conceitos a teoria, o pensamento econômico dessas escolas se organiza. A keynesiana não valoriza tanto o indivíduo como as classes sociais, ao contrário da austríaca, onde o foco é no indivíduo. O que movimenta a dinâmica na escola austríaca, a dinâmica da economia, dos fluxos monetários e de produção e de troca de valores e mercadorias, é movido por escolhas pessoais. E pelo hábito de pensar, pelas tradições, a maneira de pensar. A natureza dos indivíduos na escola austríaca é complexamente egoísta. Ou seja, a racionalidade econômica, a racionalidade humana, do ponto de vista de como pensar a respeito do dinheiro, é seletiva. Ela consegue compartimentar a maneira de pensar sobre dinheiro conforme o contexto. Não é essa a abordagem keynesiana. A abordagem keynesiana explora a razão apenas que ela age parcialmente, e muitas vezes os indivíduos, do ponto de vista da economia keynesiana, reagem por instinto. Por exemplo, na doutrina keynesiana, o raciocínio imediato é privilegiado em relação ao raciocínio a longo prazo, ou em questões financeiras ou econômicas. Uma frase lapidar que ilustra é esse foco da doutrina keynesiana. Eu lembro a frase do economista que dá o nome à escola, Keynes, ele dizia que a longo prazo estaremos todos mortos. O que é verdade. E que justifica por que as pessoas não se importam com o endividamento público, o que vai gerar um problema social para gerações futuras. Desde que resolva a minha aposentadoria, não crie problemas com inflação enquanto eu estou vivo, que se danem as próximas gerações. Então, por que eu estou trazendo essa comparação? E não são as duas únicas escolas, elas competem com mais sete. Mas a escola austríaca de economia é a que melhor explica os fenômenos que a gente vai estar se debruçando sobre eles aqui nessa palestra. Por isso ela está em destaque aqui, por isso eu comecei com o Nesh. Porque ele foi um dos pais da teoria dos jogos, que é onde os matemáticos têm chance de receber prêmios Nobel. Existe aí um boato de que não existe prêmio Nobel para matemática, porque a esposa do inventor da dinamite traiu ele como matemático. Então, parece que o caminho para os matemáticos ganharem prêmio Nobel é trabalhar em teoria dos jogos, porque já são 11 prêmios de matemáticos que ganharam prêmios Nobel de Economia por aplicações de teoria dos jogos a teorias quantitativas nas várias escolas de pensamento econômico. Muito bem, é a teoria dos jogos, A meu ver, ela está brilhando mais do que na economia no fenômeno novo que a gente vai estar analisando aqui, que são os protocolos para controle de emissão e escassez da moeda ou do dinheiro distribuídos na lógica de protocolos criptográficos e não necessariamente na eleição ou na imposição de uma autoridade central para exercer esse controle. A diferença fundamental é que, quando esse controle é exercido por delegação de poder a uma entidade ou um indivíduo, um banco central, por exemplo, essa delegação de poder vem junto, infelizmente, atrelada a ela, o poder de abusar dessa concentração. Coisa que é difícil você conseguir num protocolo que é desenhado para apenas controlar a escassez e dificulta pela sua arquitetura que a função de controle seja abusada para favorecer determinados agentes no processo. Muito bem. Então, a teoria dos jogos é riquíssima, não apenas em aplicações na economia e agora nos protocolos criptográficos para criptomoedas descentralizadas, mas também a biologia na parte das teorias de evolução, a computação em geral na área de redes, redes inteligentes, redes de software, e na ciência política também, na filosofia. Para mim, uma das aplicações mais curiosas e interessantes da teoria dos jogos é na teoria dos modelos, que é uma abstração dentre as teorias matemáticas, uma espécie de interface entre a filosofia e a matemática, que desenvolveu a ideia dos jogos infinitos. O sentido da vida, a gente pode entender como também um jogo infinito, já que a gente não vai poder ver o fim dele, e o fim dele vem junto com o da gente. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai debruçar a respeito aqui é o conceito de moeda. Quando a moeda é controlada historicamente por uma entidade centralizada, desde 1694, com a criação do Banco Central da Inglaterra, ela é uma autoridade que procura ser independente do poder político, mas coage ou coopta o poder político, ou vice-versa. Há uma associação, que pode ser política, histórica ou casual, entre um poder político dominante no planeta e a moeda que se torna a moeda de fato global, aquela que vai ser adotada para o comércio internacional. É o que permite várias ideologias políticas de terem sucesso na prática, como o mercantilismo etc. Elas assumem a função de reserva de valor, como dinheiro global, mas o curioso é que, historicamente, essa dominação não é perene, ela não é eterna. A tentação de abusar desse controle de emissão de uma moeda que é sangue e espírito do comércio global é muito grande, ela termina seduzindo os controladores das moedas que têm essa função, historicamente, abusarem desse poder, e isso termina trazendo o colapso dela para essa função de comércio, dinheiro global. Aconteceu, ao longo das histórias, em ciclos mais ou menos regulares, com Portugal e Espanha, e depois Holanda, na época das navegações, e depois da era industrial, depois da evolução francesa com o iluminismo, a França, depois a Grã-Bretanha com a Lira, e agora estamos vivendo o período de dominância do dólar. Agora, o curioso é que, nesse meio tempo aqui, houve a invenção da imprensa, a imprensa de tipo móvel, e a primeira aplicação da imprensa interessante para o poder político, que foi a invenção do papel moeda, foi adotada no Ocidente. Por isso essa linha aí, tracejada. O florim era uma moeda dominante na época em que, da primeira multinacional, da Companhia das Índias Ocidentais, ainda era uma moeda cunhada. Mas, com a Revolução Francesa, desapareceram as moedas em papel dominantes, depois com a Libra. Não saímos mais do suporte material do papel. E o que a gente está vivendo hoje? Bem, do ponto de vista da teoria austríaca, do pensamento da escola austríaca de economia, nós estamos vivendo, estamos próximos a um período de transição, porque o endividamento crescente do emissor da moeda dólar está trazendo o colapso da sua moeda, que é uma questão de tempo, do ponto de vista da teoria, da escola de pensamento austríaca. O que a gente pode estar vivendo é uma transição não só de uma moeda para uma dominante no comércio global, dinheiro global, para uma nova moeda, mas, possivelmente, também, uma transição no suporte da emissão dessa moeda. A gente está vivendo uma transição parecida com aquela que introduziu o papel moeda para representar a escassez de outra forma. A ideia do papel moeda é que o Banco Central controla a escassez, controlando a dificuldade para forjar a moeda, para falsificar a emissão, e controlando a emissão para não desvalorizar, não emitir mais do que aquilo que foi produzido. É a tentação que termina sendo... A tentação que termina derrubando as moedas, depois que o suporte passou a ser de papel, é de desrespeitar esse princípio e emitir mais moedas do que corresponde à produção que traz a desvalorização, que termina derrubando a moeda como dinheiro global. Por que a gente pode dizer que estamos em uma transição? Porque o suporte em papel para circular moeda hoje, dólar, é quase irrisório. A maioria das transações financeiras hoje do planeta já ocorre de forma virtual, através de registros em conta bancária. instrumentos, contratos eletrônicos e tal. O que circula em espécie mesmo, que você coloca na carteira, é cerca de 3% apenas, na maioria dos países civilizados hoje, em relação ao que circula apenas eletronicamente. Então, do ponto de vista de como a moeda ganha circulação, a virtualização já aconteceu. A questão é o controle, quem é que controla a emissão? Isso é que ainda não mudou, é que pode mudar com o fenômeno que a gente vai estar refletindo sobre ele agora. Junto com essas mudanças que ocorrem com a desmaterialização crescente do suporte do conceito de moeda, tem, talvez por coincidência ou não, cabe a um cientista social refletir sobre isso, também um modelo de organização política predominante. passamos do feudalismo para o absolutismo em um período ainda lento para mudar o suporte da moeda de metal para papel, mas, com a Revolução Francesa, mudou-se o regime absolutista, onde o poder político era considerado herdeiro de um direito divino, e esse direito passou a ser exercido pelo conceito de república ou Estado democrático, onde o poder emanaria do povo. É possível que a gente esteja diante de uma transição de paradigma político novamente, onde se instala um governo tirânico colombal, ou a gente reinventa a forma de democracia para conviver com o poder de concentrar controle que a tecnologia está permitindo às elites que até hoje controlaram o poder político pelas formas que elas a encontravam. Acredito que a moeda que predominar nessa transição pode influir ou fazer a diferença em qual regime político prevalece. Essa é uma tese interessante para ser abordada do ponto de vista da ciência política. Mas aqui a gente vai poder refletir um pouco sobre ele, sobre essa associação do ponto de vista do controle e da evolução da tecnologia. Está bom assim? Esse é o desafio que eu trago para vocês. Quem acha que isso é loucubração, teoria da conspiração, masturbação mental, tem alguns links aqui que vocês podem consultar para ver pessoas sérias discutindo os sinais de que está acontecendo esse processo de transição sendo preparado não só pelas elites, mas pelos espíritos libertários, gêneros, pensadores, que estão tentando desenvolver protocolos criptográficos para controle distribuído de moedas virtuais, baseado no uso inteligente da criptografia. Vários eventos financeiros atuais mostram isso, como, por exemplo, quantitativism, que é emitir moeda, mas não permitir que ela circule livremente, deixar ela em alguns silos, que são os grandes bancos, para que elas não causem inflação antes da hora, ou nos lugares errados, que a inflação possa ser localizada ou distribuída, prejudicando apenas os indesejáveis, e não os grandes concentradores. Zero interest rate policy, ou negative interest rate policy, que, em uma situação de convivência equitativa de papel moeda sem suporte virtual, e papel moeda com suporte apenas, digamos, recapitulando, em uma situação em que eu poderia escolher livremente entre carregar dinheiro em papel ou deixar meu dinheiro virtualmente na minha conta bancária, numa política de juros de correção monetária, ou juros para aplicações zero ou negativa, ninguém mais ia querer deixar dinheiro no banco, ia sacar e guardar debaixo do colchão, que daria menos prejuízo. Então, a única maneira de fazer com que a inflação não destrua o controle que o Banco Central exerce sobre a emissão da moeda, por desvalorização, as pessoas abandonarem aquela moeda, passarem a usar a outra, a única maneira que eles têm de lapidar ou roubarem diretamente o poder de troca ou de uso da moeda, sem perder o controle pela emissão dela, é impedir que as pessoas usem papel moeda no bolso, que saquem livremente o seu dinheiro, enquanto esse dinheiro vai sendo desvalorizado por uma política de juros negativos. Então, se você tiver dinheiro no banco e não puder trocá-lo por papel moeda, botar no bolso, e no banco ela vai ter desvalorização, porque a sua aplicação vai render juros abaixo da inflação oficial, se você não tiver outra alternativa, o dinheiro que você tem no banco vai ser desvalorizado, sem que você possa fazer nada a respeito. A única saída, então, é você consumir. É uma maneira de forçar as pessoas a não fazerem poupança e, com isso, perderem a autonomia ou soberania sobre o seu futuro, o controle que elas têm sobre seu próprio conceito de segurança financeira. Como é que eles farão isso? Já estão testando certas práticas no Chipre, na Grécia, e vai chegar no Brasil, eventualmente, se a nossa dívida pública continuar crescendo como tem crescido. Bem, então, esse artigo aqui faz a seguinte reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Os donos do poder, essas táticas de guerra híbrida que a gente está vendo hoje, rumo a um reset financeiro, indicam importante reorientação nos rumos do futuro. Os donos do poder fariam tudo a seu alcance para adiar um colapso, e nisso estão sendo proativos. Essa tradução é minha, o artigo está em inglês. O mundo está sufocado em dívida intransponível. Se nada for feito, o cenário se desdobra em hiperinflação global. O resultado desse novo rumo inclui desagregação e caos. Quando o desabastecimento e a desobediência civil dispararem e o caos social se espalhar, governos se tornarão ditatoriais na tentativa de salvarem a si mesmos. Alguns acreditam que operações de guerra híbrida, como no Afeganistão, na Ucrânia, na Síria, Iêmen, Grécia e Venezuela, são preliminares em preparação para um vindouro reset financeiro. Muito bem. Agora, uma outra opinião de um outro financista, nessa sequência, de tentar mostrar para vocês que esse momento de transição que a gente está vendo, ele é visto como sério por vários pensadores que eu estou trazendo a reflexão nessa palestra minha. Esse aqui, James Turk, ele tem um termo para descrever essas estratégias de controle em meio a transições, devido ao abuso do poder da entidade que controla centralmente o poder de uso de uma moeda, que tem a fama, ou a pecha, ou a função de dinheiro global. James Turk, ele cunha essa expressão, modelo bélico dos bancos centrais. É uma forma de guerra que tem sustentado a ordem financeira mundial nos últimos 400 anos. Como é que ela funciona? Os concentradores financeiros maiores, os maiores bancos centrais do mundo, emitem moeda fiat, isto é, sem lastro, a emissão não é garantida, por exemplo, com o astro em ouro, mas desde 1971, em 1971, vocês devem saber, quando o acordo de Bretton Woods foi violado, desfeito, rasgado unilateralmente pelo presidente Richard Nixon, que queria continuar com a guerra de Vietnã sem causar inflação na sociedade americana. Então, de Golho percebeu que queria converter os dólares que a França tinha em estoque por ouro, e aquilo ia secar a reserva em ouro, que foi o acordo que tornou o dólar, moeda, com a função de dinheiro global, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, no lugar da Libra Esterlina. Então, ele fechou a janela de conversibilidade do ouro, de 1971 para cá, os outros bancos centrais seguiram o exemplo, ninguém mais converte moeda fiat em ouro, então, agora, a promessa de controlar a escassez via controle de emissão é só uma promessa. que vai ser cumprida ou não, dependendo da política monetária que o Banco Central quiser exercer. Então, é uma tática que vem se repetindo ao longo de vários períodos históricos de dominação hegemônica de certas potências globais, e que está sendo repetida novamente, agora, depois da Segunda Guerra Mundial, com o dólar americano. Sem lastro nesse sentido, não ter mais conversibilidade com o ouro, cuja demanda como meio de pagamento é forçada militarmente sobre agentes, mercados e estados fora da sua jurisdição. O que distingue o império de um reinado ou de uma república é o desejo, a possibilidade ou a prática de forçar as suas políticas sobre outros fora da sua jurisdição, com ameaças bélicas. Quem emite a moeda na qual é originada a sua própria dívida, colhe, então, em atividade econômica depreciada, renda por dívidas dos que não emitem a moeda de origem da sua dívida. Como que isso é feito na prática? Manipulando o preço com apostas em valor futuro de mercadorias nas bolsas de futuro. Se você pode emitir dólar à vontade para apostar no preço do bitcoin ou do ouro, o que seja, você manipula o preço como você quiser. Não é isso? Então, a partir do momento que o Banco Central se torna um jogador no cassino, sem limite no seu cartão de crédito, ninguém consegue ganhar dele. Essa é a prática. Funciona até quando? Enquanto a quantia emitida para cobrir as próprias dívidas, superar os gastos políticos e militares necessários para sustentar essa coerção. Historicamente, essa tática tem durado entre 70 e 200 anos. Quando a eficácia do modelo se esgota, entra-se em uma fase crítica do ciclo capitalístico, que a escola schumpeteriana, uma daquelas nove que eu mostrei, chama de destruição criativa. Como é que o capitalismo se reinventa no fim desses ciclos, onde uma moeda que tem a função de dinheiro global entra em colapso? Muito bem. Se vocês acham ainda que isso não é para valer, está aqui uma notícia, um dado curioso. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Ex-diretor da NSA? Esse sujeito aqui, chamado... Keith Alexander, por que ele não é mais diretor da NSA? Porque ele foi demitido quando o Snowden apareceu lá na Rússia e começou a denunciar o regime de vigilante global. Você acha que ele foi demitido porque parecia que ele fez um trabalho ruim, não conseguiu controlar o vazamento? Bem, isso é uma narrativa oficial para inglês ver. Mas o que ele foi fazer depois disso? Foi para o ostracismo? Não. Ele abriu uma empresa de consultoria e começou a vender o lobby, a influência que ele tinha dentro do Conselho de Segurança Nacional do governo dos Estados Unidos para os banqueiros. Eu não sei quanto ele cobra, mas não deve ser pouco. Então, o lobby dele já começou assim. Vamos formar um conselho híbrido de guerra aqui na Casa Branca. Ele está sendo pago pelos bancos para vender esse peixe dentro da organização do aparelho político americano, entre os maiores bancos do mundo e os assessores militares e políticos da Casa Branca. O que ele quer é que os bancos possam ter o direito de influir politicamente para declarar uma guerra cibernética. Se ele conseguir esse feito, a gente não vai estar muito longe do que era a ideia do fascismo, segundo o próprio Mussolini, na Segunda Guerra, a aliança do capital com o Estado. O Estado é para controlar, deveria ser num Estado democrático de direito, os limites de poder do capital e vice-versa. Aliás, o que regula quem controla quem como seria os princípios de garantias individuais e direitos universais do homem. Essa é a ideia da Revolução Francesa. Muito bem, mas parece que as crises financeiras também tornam mais viável, do ponto de vista prático, a ideologias totalitaristas, como o nazismo e o fascismo. Então, esse é o modelo bélico dos bancos centrais na prática. Eles querem ter controle direto das políticas de defesa dos Estados que têm o braço armado para impor a sua política hegemônica de dinheiro global. Ok, então vamos agora partir para uma outra parte da apresentação, onde eu falo um pouco mais sobre conceitos. Qual a diferença entre dinheiro e moeda? Vocês já pensaram nisso? Bem, se vocês não tiveram oportunidade de pensar... Eu tive que pensar muito antes de começar a dar palestra sobre o assunto. vem da área de criptografia, não é meu forte, então tive que repletir. O que está acontecendo com essas novas aplicações de criptografia? Bem, o que a gente vê por aí, depois de 10 anos do lançamento do Bitcoin, são três esferas de percepção diferentes que parecem contraditórias ou opostas. Tem aquela turma que fala isso é uma revolução, é a desintermediação financeira, é possível controlar a escassez de uma moeda virtual sem necessidade de uma autoridade central com essas aplicações tecnológicas aqui. Blockchain e prova de esforço. Na arquitetura provada que funciona do Bitcoin. Criptomoedas descentralizadas, se você abstrair o que há de revolucionário na implementação do Bitcoin. E a turma, provavelmente bem lastreada, no discurso oficial, na narrativa oficial, aqueles que se sentem ameaçados com a possibilidade de uma descentralização do controle das moedas que funcionam como dinheiro global, poder ser efetiva sem a participação de uma autoridade central, dizendo, olha, isso é perigoso, ou mais um esquema de fraude usando internet, etc. Não tem valor intrínseco, uma criptomoeda não tem valor intrínseco. Do ponto de vista de transação financeira, de que ela diferencia do dólar? Transferida eletronicamente. O dólar eletrônico, o real eletrônico, tem valor intrínseco? Só se você acreditar que o controle da escassez para que não desvalorize com a inflação ao longo do tempo seja efetivo. Bem, eu acabei descobrindo que falar de valor intrínseco é um oxímoro, são palavras que não não colam juntas, tipo assim, água seca, ou sei lá, são palavras cujos sentidos não encaixam, um como substantivo, outro como adjetivo. Por quê? Bem, aqui na frente eu vou tentar definir valor. Cadê o valor? Onde está? Onde é que eu vou definir valor? Está aqui, na caixinha de baixo. O que é valor? Já pensaram em o que é valor? Gente, eu ensino criptografia e segurança de dados há 20 anos. até o ano passado eu evitei ter que definir o que é valor, embora eu tenha que usar essa palavra desde o início, do primeiro dia de aula até o último, porque eu achava que era um conceito difícil de definir e que ia causar mais a percepção de eu estar divagando demais, abstraindo demais, se eu quiser descer demais nos conceitos. Até que eu tive que falar de um assunto parecido em uma palestra sobre filosofia e religião, e aí eu resolvi ir para o Wikipédia para ver se tinha uma definição razoável de valor lá. Achei uma que eu encontrei, que eu achei maravilhosa e perfeita. Vocês conseguem pensar em uma definição melhor de valor do que essa? É uma relação entre uma necessidade e uma capacidade. Então, quando se fala no valor intrínseco do ouro, que é a imutabilidade, a garantia de que o ouro, por ser raro, por natureza, a mineração, não aumenta o estoque de ouro nas mãos das pessoas no planeta a mais do que 2% por ano, durante milênios, então está garantida a escassez pela natureza. E o fato do ouro não se enferrujar e não corromper. Mas se você pensar nessa definição de valor, esse valor que o ouro tem para as pessoas de imutabilidade, não é um valor intrínseco ao ouro, é um valor intrínseco a você, que vê na imutabilidade uma necessidade para aquilo funcionar como dinheiro. Percebem? Então, esse argumento que você ouve por aí na mídia, de que o criptomoeda não tem valor intrínseco, não tem para o cara que está falando, mas para mim pode ter, porque se eu confio no protocolo criptográfico, vai manter a escassez naquela rede, eu estou tão confiante quanto a estrutura atômica do ouro, número atômico 59, que garante a imutabilidade dele como elemento químico. Se o arranjo combinatório nas leis da química, daquela estrutura atômica do ouro é que está garantindo a imutabilidade dele, se eu tiver uma confiança semelhante, combinatória, nos protocolos criptográficos, eu que sou professor de criptografia, eu posso ver o mesmo fenômeno ali. Então, do ponto de vista de entender o que está acontecendo, para mim está tranquilo. Pode ser uma evolução, sim. E pode ser, e tem, fraude, bolha, etc. Tem tudo isso, porque é uma novidade, tem gente que é atraída pela possibilidade de ganhar sem esforço, e muito, e rápido, e vão cair nos golpes possíveis de ser armados com essa mágica toda. Mágica é para quê? Mágica é aquilo que quem não entende de tecnologia acha que está acontecendo. E tem a turma que, não sei se tem muitos desses aqui na palestra, ouviram o galo cantar e estão querendo saber o que está acontecendo. WTF é para quem entende jargão de internet, what the fuck? O que está acontecendo? Bem, então, para comparar essa situação com o anterior, olha aqui um editorial de um jornal de grande circulação americana em 1879. sobre o advento da eletricidade. É duvidoso que a eletricidade vá algum dia se tornar amplamente utilizada, porque é muito difícil e caro de gerar. Vejam que a geração aqui sempre aparece como o bode na sala. Como é que você vai gerar bitcoin do nada? Vai gastar energia à toa? Gente, eu prefiro gastar energia da Dinamarca por ano. A mesma quantia de energia elétrica que a Dinamarca gasta para gerar, minerar micriptomoedas, do que o paradigma dos bancos centrais que ficam provocando guerra, jogando bombas uns nos outros para reconstruir tudo de novo, para poder resolver um problema causado por abuso no poder de controlar a emissão de moedas. É destruição, é desperdício, mais ainda. Destruiu, foi construído, civilizações inteiras. esse editorial foi três meses depois do lançamento da lâmpada incandescente, que deu utilidade à energia elétrica como o serviço de utilidade pública, três anos antes da primeira distribuidora de energia elétrica ser inaugurada pelo inventor da lâmpada, Thomas Edwards, e 33 anos antes das casas e prédios dos Estados Unidos conectados à rede elétrica alcançarem 10%. O que acontece com as tecnologias digitais? Esse tempo de alcançar massa crítica para uma tecnologia ser adotada está encurtando. Mas ele ainda existe. Por isso, ainda tem gente falando o que está acontecendo nesse mundo das criptomoedas, tem gente gritando é tudo golpe, é tudo fraude, isso aí vai parar no zero. Bem, quem tem mais a perder com tudo isso é um dos que diz que é tudo fraude a todo golpe? Quem é esse gordinho aí? É o presidente do Banco Central dos Bancos Centrais, Auguste Cartens, o chefe, que nesse mês de julho, dia 4, deu essa declaração num documento publicado no BIS, Bank of International Settlements, que tem um acordo com a Suíça parecido com o Vaticano, é um Estado soberano dentro da Suíça, a polícia não pode entrar lá, não tem autonomia para entrar, fazer busca e apreensão na sede do BIS, fundada em 1930, para manter a riqueza de quem perdesse a guerra, a Segunda Guerra Mundial, de ser caída em mãos que não dos financistas, que financiam os dois lados da guerra quando precisa de um reset financeiro. Ele falou isso nove anos depois do lançamento do Bitcoin, sete meses depois das bolsas de futuros, começarem a negociar com instrumentos de aposta em valor futuro de criptomoedas. Se alguém está achando que houve um problema com o Bitcoin, porque ele caiu de 20 mil dólares nas bolsas de exchange, nas corretoras de criptomoedas, entre dezembro do ano passado e 6.300 que está hoje, não tem nada errado com o protocolo, porque, enquanto não há massa crítica de ativos empregados em criptomoedas, está sujeito à flutuação do valor com base nessas apostas, manipulação de preço como acontece com qualquer ativo, com ouro, com petróleo, com trigo, com... Ok. Então, moedas. Eu achei que eu já ia chegar num debate lá no final. Qual é a diferença entre moeda e dinheiro? Moeda é uma métrica de valor aplicável no espaço, e dinheiro é uma métrica de valor através do tempo. Essa é a diferença. Se você nunca ouviu falar da lei de Gresham, na verdade foi a primeira proposta por Oresme, está aqui ela. Dinheiro ruim tira de circulação dinheiro bom. O que isso significa? Que a moeda que parece ser dinheiro, quando as pessoas percebem que ela está desvalorizando, querem se livrar dela, e ela tende a fazer o que é dinheiro mesmo ser usado apenas como reserva de valor e não mais como meio de troca. Pode ser o que está acontecendo com as criptomoedas, com a estratégia Roddle. Hold on to dear life. Compre e segure para o resto da vida. Na esperança de que quando o dólar entrar em colapso, você vai ter alguma reserva nesse novo tipo de moeda. Bem, dá para fazer com criptografia bem das propriedades que Aristóteles citou como essenciais para o conceito de dinheiro, revisitado por Vomises na escola austríaca, que distingue as duas coisas, dinheiro e moeda. Sim, algumas dá para fazer. O que não dá para fazer é que depende de lei ou de lei formal ou cultural, norma cultural ou norma legal. que é o uso como moeda, utilidade e o baixo custo. O que está grifado aí é que precisa ser preservado ao longo do tempo, escassez controlada. Muito bem, aqui tem um pouco de história, como é que os romanos desvalorizaram as suas moedas, botando metal. Para que a cunhagem, a senhoragem, que é o valor adicional que o Banco Central da época, na verdade, a Casa Imperial, botava em uma moeda em circulação, por que as pessoas preferiam trocar dinheiro em moeda do que em barro ou pedaço de ouro ou de prata, se era o mesmo material. Porque a cunhagem dava alguma forma de garantia, de autenticação da pureza e do peso. Por isso que o controle central começou aí. E aí os chineses inventaram a imprensa para representar o valor de algo escasso. Então, o papel vem com a declaração isso aqui vale tantas gramas de ouro. Pode trocar lá na Casa Imperial, século XI. Imagine essa tecnologia sendo implementada. Na Europa só chegou com iluminismo, depois da Revolução Industrial, depois da invenção de Gutemerk. Mas na China começou 500 anos antes. Eu receber um pedaço de papel ao invés de um pedaço de ouro, você está brincando comigo. Deve ter sido uns 400 anos que as pessoas se acostumaram com a ideia. Eu receber uma mensagem de uma moeda que não tem um banco central controlando, você está brincando comigo. Sim, mas quais as vantagens e as desvantagens de você ter uma entidade controlando a emissão dessa tal moeda que é virtual do mesmo jeito? As pessoas têm que se acostumar com a ideia que pode ser mais vantagem do que desvantagem. Eu estou aqui para tentar conhecê-los disso. Bem, eu vou correr um pouco, porque isso aqui já estourei o tempo de muito. Na Europa, no século XV, foi quando foram inventados os bancos centrais para fazer isso. Por quê? Porque perceberam que a inflação é um imposto que as pessoas aceitam, diferente de uma taxação direta, porque é um imposto ao longo do tempo. E aí, isso foi o suficiente para convencer as casas reais a permitirem que o banco emitisse a moeda independentemente. Porque um controla o outro e os dois ganham. O governo pode fazer a sua dívida desvalorizar com o tempo e o Banco Central vai fazendo as contas de quanto ele tem que emitir a mais para poder embutir um imposto invisível ali, que é a inflação. Bem, se você ainda tem dúvidas sobre como isso funciona, está aqui um vídeo que você... Depois a palestra vai estar disponível, eu passo o link depois. Todas as guerras são guerras de banqueiros. Com o advento dos bancos centrais, controlando a emissão, circulação e escassez de moeda fiat, todas as guerras se tornaram guerras de banqueiros. Eles começam com ataques de bandeira falsa, são financiados pelos mesmos bancos nos dois lados e se tornam ciber ou híbridas. O verdadeiro caso Belli é reter o controle em resets da ordem financeira e induzir a destruição criativa descrita melhor pela escola econômica de Schumpeter. Para o sucesso na atual ou próxima guerra híbrida que a gente está vivendo já, no meu entender, precisa anular as criptomoedas descentralizadas. E o que vai acontecer daqui para frente? Gente, isso aqui é uma mensagem do primeiro bloco gênesis do Bitcoin. Quem minera um bloco tem o direito de botar uma mensagem num trecho que cabe. O primeiro bloco do blockchain do Bitcoin tinha a seguinte mensagem que Satoshi Nakamoto, quem quer que ele seja, colocou. Uma mensagem do Jornal do Dia, 3 de janeiro, chanceleram à beira do segundo resgate dos bancos. Isso aqui é a crise de 2009 que forçou os bancos, os governos a darem empréstimo, doarem dinheiro para os bancos e não falirem. A mensagem pode ser vista como um comentário desfavorável acerca da natureza parasitária, instável e inflacionária do sistema bancário contemporâneo, bem como uma declaração de princípio do Bitcoin. A propiciar um meio de transferência equitativo, livre de qualquer intermediação financeira tradicional. Aqui, em especial, com a esperança de que o livro ia estar presente na minha palestra, eu resgatei o manifesto dos criptossistemas, que é muito parecido com o manifesto do software livre, as quatro liberdades essenciais. O que é um criptossistema que pode constituir uma criptomoeda descentralizada? Um que tem as quatro liberdades fundamentais. Um token, um tipo de prova criptográfica ou mensagem criptográfica que funciona como passe ou como fiche, deve funcionar como elemento necessário de um sistema autossustentável que seja de utilidade pública. Um token é um elemento necessário de um tal sistema, se uso de qualquer outro em seu lugar, danificaria o funcionamento normal desse sistema. Um tal sistema é autossustentável, se continuar a funcionar normalmente na ausência indefinida de seus criadores. E um tal sistema é de utilidade pública, se for livre de catracas virtuais, que exige permissão, livre de aluguel e faz algo de útil. Bem, eu teria recomendado vocês assistirem o palestras do Ismael, do Uruguai, que está aqui hoje. Ele fez uma palestra complementar à minha, porque ele focou na tecnologia, eu estou tentando focar na filosofia e a aplicação à teoria econômica. Então, aqui os parâmetros. Ele explicou melhor como o blockchain funciona, o que distingue e o que torna ela útil. Eu não sei se ele vai disponibilizar o material da palestra dele, mas ele foi bem sucinto e bem pespicaz na apresentação dele. Eu não vou ter tempo de fazer isso, até porque eu já estourei o tempo muito. Mas aqui, para mim, estão os parâmetros estruturantes mais importantes dessa nova aplicação tecnológica. que as pessoas costumam confundir com blockchain. Blockchain é uma arquitetura possível. Tem também a dos gráficos acíclicos, que estão sendo tentados por outras moedas, para resolver o problema da falta de banda, da escassez de banda para tornar uma moeda, resolver o problema da escalabilidade. Mas o problema da escalabilidade pode ser resolvido, está sendo trabalhado em cima na rede Bitcoin, que atingiu o limite da sua eficácia como meio de troca. A gente vê isso pela inflação no preço das transações, quanto os mineradores cobram para aceitar suas transações nos blocos que eles mineram. Está sendo resolvido com as novas camadas de cadeias que pegam carona em cima do blockchain principal do Bitcoin. Imagine você em um bar ou em um cassino. Você quer jogar, mas você não quer ficar botando dinheiro toda hora que você vai comprar uma cerveja, uma bebida, um tiragosto, ou toda hora que você vai fazer uma aposta. Então, o que você faz? Você, na entrada, compra algumas fichas ou abre uma conta, no caso do bar, e, quando você vai sair, você troca as fichas que você ainda tem ou você paga a conta. Assim funcionam as sidechains, as cadeias paralelas ou as cadeias empilhadas, que tem um paralelo entre os instrumentos financeiros que a gente já conhece nesse mundo virtualizado do dinheiro fiat que a gente vive hoje. A diferença é que a emissão é controlada na sua base de suporte de escassez, que, no caso do metal, era o ouro, no caso da moeda controlada por bancos centrais, era o ouro até 1971, com as várias utilidades dos blockchains que usam tokens, não necessariamente como moeda, mas como instrumentos que podem ter valor de troca, como está sendo implementado para as várias aplicações aqui. Bitcoin nunca irá a valor zero porque é uma aposta contra as moedas que falham em economias ineficientes e em desigualdade econômica crescente. Bitcoin representa uma moeda para um futuro melhor e as pessoas nunca vão deixar de investir no seu futuro. Por isso, é difícil de matar. E quem está querendo matá-la é quem andou matando os bancos centrais que não estão sob controle dos Rothschild. Olha aqui a diferença entre o ano 2000, 2011, o que aconteceu com os países que não quiseram se submeter à ditadura do BIS. Foram sendo eliminados por asfixia de legislação anti-mundo-landering ou capturados. Aqui tem uma declaração de guerra de março desse ano do jornal Forbes. Precisamos fechar a Bitcoin e todas as criptomoedas. É a única maneira de degolar esse monstro. Devemos fazer todas as criptomoedas que conhecemos ilegais. Curta as criptomoedas baseadas, descentralizadas, enquanto você pode, porque os seus dias estão numerados. Olha o sobrenome de quem escreveu e em qual revista. Muito bem. Catherine Noustie-Fitz diz o seguinte, a única maneira de fazer isso é controlar a internet com o fluxo de dados no planeta de forma absolutista. E quem vai fazer isso, nós não sabemos se é possível, mas se houver uma cooptação geral dos fornecedores de tecnologia para transmissão de dados, isso vai ser possível. Então, a única maneira de controlar a circulação de criptomoedas é controlar a internet toda. O que eu poderia falar mais? A tese mais consistente aponta para as entranhas da NSA, ou por iniciativa despistada de algum White Hat, ou um grupo, ou com uma operação psicológica em preparo para a normalização do decashing, que é a maneira de implementar os juros negativos sem as pessoas fazerem corrida aos bancos, porque se não for mais possível trocar por dinheiro em papel, não tem porquê correr no banco para tirar o dinheiro do banco, está preso lá e acabou. A isca seria para os espíritos libertários e seus gênios, como o livro que está aqui, programarem, testarem, implementarem e depurarem protocolos de uma rede de transição monetária inicialmente independente, mas destinada a ser depois capturada por violência normativa ou bélica. Resta saber, nesse caso, se o feitiço vira contra o feiticeiro e que papel nos cabe nessa virada. Aposta seria essa descrita no livro de Aldous Huxley, um Estado totalitário realmente eficiente seria um no qual os todopoderosos mandantes da política e seus exércitos de executivos controlam uma população de escravizados que não precisam ser coagidos, porque eles adoram a sua servizão. Como implementar isso está no Project New American Century. Tem alternativa? Tem. No livro de Daniel Matheus, Primeiro João e Apocalipse. Obrigado pela atenção, e desculpem ter estourado o tempo. Acho que vamos nos expulsar daqui, mas enquanto não fazem isso, se alguém quiser algum comentário rápido ou pergunta. Então, novamente, muito obrigado.